Fica calmo aí que seu vídeo já vai continuar, beleza? O YouTube tá avisando a gente que 60% da galera que assiste nosso canal não tá inscrito ainda. Então perde tempo não, se inscreve agora que nós estamos ralando pra trazer conteúdo de mangás pra você, beleza? Então agora pode voltar pro vídeo. Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania. Faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.cate.site e boa leitura. E aí Gibi Mania com tudo, joia que é o Wilmer Nemos do canal Gibi Mania. E olha só o que estamos aí, irmãos, continuando a falar de mais esta obra de romance na morada de aluguel, galera. E agora nós vamos folhear e desvendar aí o volume 8 e o volume 9 em um vídeo só de uma vez juntinhos. Então vamos falar um pouquinho dessa obra, falar um pouquinho da pesquisa que nós fizemos. Não acompanha essa obra, pessoal. Não estou lendo. Eu li o primeiro volume e achei bem legal. Mas eu já coleciono vários outros títulos. Mas eu não vou deixar de trazer aqui porque muita gente pede nos comentários. E é uma obra que tá fazendo um sucesso bem legal aí. Títulos de romance, esse tipo de história, ela tá no auge, galera. Tá sendo bastante divulgado, procurado e as editoras trouxeram, né? Então tá aí, na morada de aluguel, que foi traga pela editora Pan. Então vamos lá, galera. Como eu disse, não estou lendo a obra. E essas personagens aqui são novas. Eu tô acompanhando o sinopse do sinopse. Mas esses personagens aqui apareceram mais na frente na obra. Então, não sei o nome delas, mas vamos abrir aqui e folhear. Será que tem algum brinde nesses volumes ou não? Não sei, galera. Então vamos lá. Esse aqui é o volume 8. Ele foi lançado em janeiro de 2022, tá, galera? E esse aqui em fevereiro. Ou seja, é uma obra com a periodicidade mensal. Galera, eu tô olhando aqui. Eu já reclamei disso em outros vídeos. E vocês vão perceber aí. Nossa, a câmera tem uma qualidade boa. Galera, que corte de navalha horrível. Horrível mesmo. A qualidade das revistas da Panini estão cada vez piores. Pelo menos a qualidade gráfica, né, galera? Eu não tenho nem reclamação editorial, tá? Eu acho que não tô achando erros de português. Pelo menos no que eu tô lendo nem nada. Tô achando legalzinho. Mas a qualidade gráfica tá caindo absurdamente. A gente já sabe que tá caro. A gente já sabe que tá em falta de papel. A gente já sabe tanta coisa. Agora, trabalhar mal? Poxa, sacanagem. Então vamos lá. Já fiz a reclamação aí. Continuando. Padrão, toda a capa de namorado de aluguel tem esse fundo branco com alguns... Esses trianglinhos, estrelinhas, sempre de cores diferentes. Agora, com dois ou um, dá pra gente ter essa análise legal. Essa personagem é bem bonita. Ela tá aqui abraçando aqui os seus livros. A bolsinha de escola, né? A pessoa é como se fosse um estilo escolar. De óculos, par muito bonita. Todas as personagens de namorado de aluguel são lindas, né, pessoal? Desde a principal até todas. Todas. Muito bonito. Os traços são incríveis. Adoro essas cores das capas. Muito legal. Número 8, Planete Mangá. Namorada de aluguel. O namorado é um coraçãozinho, né, galera? E se vocês... Aqui também já dá pra perceber, e pelos outros livros também, né? O título vai mudando de cor. O namorado tá em vermelho, de aluguel em amarelo. Aqui já no 9, namorado em amarelo, de aluguel em azul. Depois tem azul com vermelho. E vai fazendo intercalações, intercalando nessas cores. Reiji Miyajima, o nome do nosso autor. Gostei demais. Quem souber o nome desse personagem, deixe nos comentários aí, galera. Bora pra lombada número 8. A mesma menininha aqui da capa. Número 8 aqui em cima. Reiji Miyajima. E namorada de aluguel no fundo branco. Todas lombadas com fundo branco aí. Panini, Planete Mangá. Muito legal. Do lado de cá, galera, o nosso personagem principal. Aquele que alugou a namorada. Muito legal. O título aqui centralizado em cima, namorada de aluguel, nas mesmas cores. Olha só. E aqui tem uma leve sinopse de como está a história agora. Eu adoro esses revistas que vêm umas sinopsezinhas nas capas. Que a gente pode ir acompanhando. E quando tiver oportunidade, ou se estiver gostando, compra, né? Então vamos lá. Após ser promovido de cliente para vizinho, Kazuya, que é ele, e Mizuhara, que é a menina que ele alugou no início da série, ficam um pouco mais próximos. Mas a sombra de Mami ameaça esse breve momento de felicidade. Mami, galera, se não me engano, era a sua ex-namorada. Ele levou um pé da bunda da Mami, ficou deprimido, pegou o celular, tinha um aplicativo para alugar a namorada. Olha só quem dera que tivesse na vida real, né? E alugou aí a Mizuhara, tá? E aí tem umas histórias loucas aí, onde ele sai com ela, a família fica louca, ele conta mentira, fala que era a namorada. Gente, e vai encontrar outros personagens, outras namoradas jogando. Gente, a história desenrola de um jeito inimaginável. Então vamos lá, continuando. Além disso, Mizuhara acaba tendo a impressão errada de Kazuya, por causa de uma travessura de Ruka. Os dias agradáveis sempre trazem provocações, sentimentos e laços serão colocados à prova nesse volume 8. Galera, a ideia, pelo menos é o que aparenta, é que a Mizuhara e o Kazuya, com o tempo, ela alugou ela, né? Mas eles estão tendo esse vínculo aqui, já vão ser vizinhos, né? Pelo jeito aqui, já não está vivendo aqui no momento somente namorada de aluguel, tá? Já passou disso, né? Reiji Miyajima, eu quero te ver realizando o seu sonho do fundo do meu coração. Muito legal. Galera, R$33,90 é o preço já reajustado aí de namorada de aluguel número 8. Proibido para menores de 16 anos. Na realidade, é aconselhável, tá? Não existe a palavra proibido, não. É aconselhável, né? Não recomenda, porque pode ter algum tipo de palavreado, alguma coisa. Mas tem jovens de 13, 14 anos, são mais maduros, né? E já conseguem interpretar esse tipo de história tranquilamente, tá, galera? Panini comes Planete Mangá. Kazuya tá aqui, simples, seu pratinho de comida é o rapaz. Vamos lá. Abrindo este volume, será que tem algum brinde? Um, dois, três. Nada aqui. Nada aqui, galera. Esse tom aqui, que é a personagem da capa, sempre com um filtro, né? Avermelhado, uma coisa aqui dentro da contra capa. Está padrão, tá? Todas as edições tem a personagem da capa bem bonita aqui. Página de par aí, de namorada, de aluguel. E do lado de cá, eu acho legal que vem uma citaçãozinha aí, né? Do nosso autor. Bem legal. Aqui, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, perde tempo não. Compartilha para todo mundo. Agora, já fez. Pode voltar para o vídeo, então. Brincadeirinha aí em cores. Não tem páginas coloridas. O papel é o off-white 66, tá, galera? 66. Eu gosto desse papel. Ele é um pouco amarelado, mas isso não me atrapalha. Eu acho que tem uma fluidez muito boa. Está aqui. O personagem com o som é a mesma da capa, né, galera? Só que ela está tipo no estilo chibi, né? Olha só que legal. Gostei. Vamos folhear um pouquinho. Traços lindos. Lindos mesmo. Lindos mesmo. Se vocês quiserem, olha só. Olha aí a nossa personagem principal. Amizu Rara. Antes, namorada de aluguel, né, galera? Linda. Ela é apaixonada por ela. Olha só. Oh, meu Deus do céu. Fica louco. Louco, 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 louco. Está aí, ó. Fetiches e mais fetiches acontecendo aí na hora de aluguel. E olha a mami chegando aí. Oh, meu Deus. Está tudo dando errado. Galera, como vocês estão vendo, os traços são bem bonitos. Essa história é divertida. Você se pega dando altas escargalhadas, sorrisos, sozinho aí, com esta obra. Sobre o autor, né, pessoal? Nós já falamos em outros vídeos. Recomendo que você volte. Tem uma playlist aqui no canal sobre só Panini, com o nome das edições. Doutora, está Panini, JBC, New Pop. Então, vai lá na playlist da Panini. Tem vários títulos lá. Inclusive, na Morada de Aluguel. Onde você pode assistir os outros vídeos e ver um pouquinho. A gente fala do autor, fala dos traços, algumas outras referências. A gente sempre está fazendo pesquisas sobre a obra. E trazendo no mangás, a mangá aí. Trazendo uma coisa diferenciada. Uma nova informação, né? Isso é bem legal. Está vendo? É muito engraçado, galera. É muito divertido mesmo. Bem legal. Este gante. E é isso. Não tem páginas coloridas. Pausa de lado. Vol. 9. Vamos lá. Mais uma personagem que eu não sei exatamente o nome. Deixe nos comentários, se a gente estiver lendo, galera. Deixe nos comentários. Mas as capas são bem bonitas. Esse volume aqui também é mensal, né? Então, ele tem... Este aqui já é de fevereiro. Se este é de janeiro. Este aqui é de fevereiro. Tá bom? Então, vamos lá. Galera, o título original dessa obra tem anime. Isso mesmo. Para quem não sabe, tem anime sim. E ela tem um título original que é, se não me engano, é Conujo Ocarishimassu. O que é? Ocarishimassu. Isso mesmo. Conujo Ocarishimassu. É o título original de Namorada de Aluguel. Pesquisa no Google aí. Vocês vão ver. É bem bacana mesmo. Então, vamos lá. Como eu tinha de 16 anos, esta edição aqui, galera, tem 192 páginas. Já essa, se vocês olharem, é um pouquinho mais. O grosso, olha só. Ela tem 200. Galera, olha só outra coisa que já me incomodou aqui, galera. Olha aqui como é que a encadernação da planilha está mal feita. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. Poxa, velho. Que desleixo. O tamanho do mangá diminuiu, ó. Olha só, pessoal. Olha só. Olha só pelas páginas aqui, ó. Vou apoiar aqui. Dá uma olhada aqui. Dá um zoom, editor. Dá uma olhada, pessoal. E não é só assim, não. Aqui também, ó. O corte nunca está sendo igual. Olha aqui. Que desleixo ao limite, galera. Horrível mesmo. Desculpa aí, galera. Provavelmente, provavelmente, esse vai ser o último vídeo que eu farei aqui no canal de Namorada de Aluguel. Não gostei mesmo. Apesar de que já não é um título que tem tantos likes, tantos, chama tanta atenção em visualização. E, poxa vida. Horrível. Se você é um colecionador, né? Se você está gostando da história, continue. Mas o material da Panini não incentiva. Se você é alguém que vai começar o título e vai comprar pela qualidade do mangá, que é uma das coisas que a gente incentiva aqui no canal, esse não é um mangá para você. Agora, se você quer um título legal, de romance, um título consagrado, essa obra, galera, ela já passou, já tem 25 volumes. Ela está sendo publicada desde 2017. Então, a obra é top. É sucesso em todo o Japão. 25 volumes em andamento. Nem finalizou ainda. Beleza? Já vai sair segunda temporada do anime. Então, é uma obra que recomendo toda hora. Pode começar. Se você gosta de romance, talvez você ir de uma pitadinha de comédia legal, estigante. Essa é a obra certa. Mas, se você for pegar pela qualidade, poxa, sai fora. A Panini está deixando a desejar mesmo. Deslike para a Panini aí, editor. Deslike. Infelizmente, né, galera? Então, vamos lá. Capa linda. Autor, já critiquei a edição em si. Então, agora vamos falar da obra. Capa linda. Traço lindo. Olha que personagem bonita. Olha os cabelos aqui. Muito show mesmo. Mesmo padrão do fundo branco. Namorada de aluguel. Número 9 aqui. As meninas sempre impecáveis, né, galera? Lombada do número 9. A menina da capa aqui. Rei mais gima. Namorada de aluguel. Pra emangá. Padrão, todas as lombadas. Olha aí como é que vai ficando. Bem bonito. Apesar dessa falta desse dente aqui. Que o tamanho das páginas de papel estão diferentes. Mas, vai ficando bonitinho na prateleira aí. Do lado de cá, galera. Nosso personagem principal, novamente, Kazuya. E, tá aqui bebendo uma cerveja. Deve ter acontecido várias coisas loucas. Vamos lá pro resumo rápido. O plano de Ruka. De passar a noite na casa de Kazui. Resulta num mal entendido entre o garoto e Mizuhara. Será que o aniversário de Mizuhara. A chance perfeita para ele recuperar sua honra? Além disso, o nono volume está repleto de eventos divertidos. Como bebedeira com a Ishinose estão esperando. Então, muito legal. Vai ter que reatar aí. Se reconciliar com a Mizuhara. O clima está pesado. Mais mulheres ao redor dele. É o que não falta mais. Você não precisa se fazer de forte na minha frente. Galera, mantendo o preço. R$ 33,90. Impróprio para mais 16 anos. Código de barra aqui. E é isso. Muito show. Será que vem algum brinde? Um, dois, três. Nada aqui. Nada aqui. Olha ele como eu disse. O filtro agora em amarelo. Mas é a mesma imagem da capa. E aqui já mudou a página de páreo. Olha só, galera. Mudou a página de páreo. Aqui não tem nenhum desenho. Aqui já tem. O filtro aqui é amarelo. Aqui é avermelhado. Legal. Olha, o filtro é amarelo. Cadê o amarelo aqui? Acho que o filtro segue o namorado. Namorado em amarelo. Filtro em amarelo. Namorado em vermelho. Filtro em vermelho. Eu não tinha percebido isso antes. Gostei. Gostei. Então, vamos lá. Folheando aí. Galera, aqui a página do autor. Muito legal. Já falei dos traços. Já falei da história. Dando uma folheada aqui. Um pitadinho de spoiler. E galera, já tem a primeira temporada. Como eu disse, se não me engano, a segunda temporada deve estar para sair agora em julho deste ano ainda. Então, fica cuidado. Assiste o anime. Vocês vão gostar pra caramba. Namorado de aluguel. Oito e nove. Lombada quadrada. Capa cartão. Qualidade da encadernação. Fraca demais. Mas a história é boa. Vale a pena ser. Olha só, pessoal. Tirei do plástico, hein, galera. Tirei do plástico, hein. Vocês estão acompanhando aí. Que desleixo da planinha. Que desleixo mesmo. Mas é isso. Provavelmente, este é o último vídeo de namorado de aluguel aqui do canal, tá, galera? Vamos dar atenção para muitas outras obras que são melhores, estão melhores encadernadas. Mas, quem gosta de namoradas de aluguel, parabéns. É uma boa obra, sim. Quer adquirir qualquer um desses volumes? Aqui, nós somos uma loja especializada. Gibimania.cate.com. Temos nosso Instagram, arroba.gibimania.com.br E é isso, galera. Dá o like, curte o vídeo. Nós, querem ou não, estamos aqui trazendo, não é? Porque a gente criticou. Porém, você vai dar esse like. Você tem que dar o like e falar assim, poxa, o canal de Gibimania está trazendo conteúdo para nós. Está mostrando para a gente, para a gente não precisar perder e gastar nosso dinheiro. Querem ou não, R$34,00 não é pouca coisa, não, hein, pessoal? Então, é isso. Valeu, valeu. Muito obrigado. Curte, se inscreve. E fui. Até mais, galera. Vou parar de gravar.